O que você fez foi um caminho de uma vida que você fez foi, e eu digo que agora está tudo que me fez. Pega a tua miséria, pega a tua perfeita, pega a tua perfeita, pega a tua perfeita, pega tudo que te perfeita, agora não. O demônio que entrou na família para destruir a família, o demônio que você levou miséria na vida da família, eu digo que agora não é só tudo. Pega tudo que você fez, agora não. Pega a vida desse povo para nunca mais lutar. Em nome de Jesus. Glória a Deus, meus amigos. Você ouviu a palavra, você recebeu oração, você recebeu muitas respostas da parte de Deus. O programa do povo vai chegando a você. Mas eu aguardo você. Feliz Maranhão, aqui na nossa querida Rádio Relâmpago. Um grande abraço para mim, pastor Paulo Fabinho. Quase terceira na igreja. Abrir o doutor Manuel Pérez, presidente. Um grande abraço para mim, pastor Paulo Fabinho. Fiquem todos com Deus. A hora Rádio Relâmpago. . 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 1, 2, 3, 4 Um exercício da atitude. O que adivinado o Império R. E a Igreja Internacional da Festa de Deus. A aprimorar esse trabalho. E assim, milhões de pessoas. E mais de todos os que estão capazes. A Cristina Branco. Toda a parte desta missão. O Lula do Mundo Relógio. Terça-feira na Igreja Internacional da Graça de Deus. Acompanhe a reunião do Flávio Fítico. Você precisa que Deus atue na sua vida urgentemente. Participe do culto. E fale na sua vida. Os pastores da Igreja da Graça. Aguardam você. O Lula do Flávio Fítico. Terça-feira na Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu. Perfeito. Todos os horários até o ano. Mais grande a Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu. Obrigado.